Galera do Gueto.com Eita porra! Esse é o site, brother! Injustiça, criaram preconceito Contra a nossa união Detidos covardemente Por quem se diz ser nossas fãs Mas Jesus tá com a gente Vamos lutar até o fim Só ele é quem sabe Que o que fiz não foi assim Lá dentro passam fome Passam frio e passam sede Enquanto os engravadados Ficam dormindo na rede Como diz a minha mãe Tenha fé e perseverança Porque a última que morre Na verdade é a esperança Sela um, sela dois, sela três Tamo junto e misturado E contra nós ninguém tem vez Sela um, sela dois, sela três Tamo junto e misturado E contra nós ninguém tem vez Sela um, sela dois, sela três Tamo junto e misturado E contra nós ninguém tem vez Sela um, sela dois, sela três Tamo junto e misturado Olha o swing! Injustiça, criaram preconceito Contra a nossa união Deixe-nos covardemente Por que se disser nossas fãs Mas Jesus tá com a gente Vamos lutar até o fim Só ele é quem sabe Que o que fiz não foi assim Lá dentro passam fome Passam frio e passam sede Enquanto os engravatados Ficam dormindo na rede Como diz a minha mãe Tenha fé e perseverança Porque a última que morre Na verdade é a esperança Sela um, sela dois, sela três Tamo junto e misturado E contra nós ninguém tem vez Sela um, sela dois, sela três Tamo junto e misturado E contra nós ninguém tem vez Sela um, sela dois, sela três Tamo junto e misturado E contra nós ninguém tem vez Sela um, sela dois, sela três Vai, 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 vai E é com imenso prazer que eu chamo pra dividir essa canção comigo Meu parceiro Chiclete Ferreira Tamo junto É gueto Gueto é gueto nenhum hit, sei onde for É o trator Galera do gueto.com Injustiça Criar um preconceito Contra a nossa união Desde os covardimentos Por quem se dizia ser nossas fãs Mas Jesus está com a gente Vamos lutar até o fim Pois só ele é que sabe Que o que fiz não foi assim Lá dentro os parceiros passam fome Passam frio e passam sede Redontos e engravatados Ficam dormindo na rede Como dizia minha mãe Tenha fé e perseverança Pois a última que morre Vai de sempre a esperança Célula um, célula dois, célula três Tamo junto e misturado Enquanto a minha vida e três Célula um, célula dois, célula três Vamos lutar até o fim Contra a minha vida e três Vamos lutar até o fim Vamos lutar até o fim Contra a minha vida e três Vamos lutar até o fim